Boa tarde pessoal, boa tarde a todos Vou me apresentar Meu nome é Arthur Eu estou acabando agora o primeiro semestre Do mestrado Então eu sou novato ainda aqui do PPG Eu venho da graduação Da URGS Eu formei faz alguns anos já Então eu estou um pouco ainda Enferrujado na minha apresentação Mas eu Trago um estudo Que eu venho fazendo desde a graduação Ainda que eu não tenha Tido nenhum orientador Porque a URGS é um departamento um pouco mais Fechado, um pouco mais Analítico e tal Então é uma pesquisa que eu venho fazendo A partir de uma cadeira Que eu fiz na URGS sobre dissertação Escrita de textos Filosóficos Então eu queria apresentar um pouco sobre Até agora o que tem desse Projeto de dissertação Que pode ser que mude, enfim Mas que eu pretendo manter E desenvolver ao longo Da minha passagem aqui Então Como o nome já diz A psicologia do cristianismo E a decadência em Nietzsche A vida com vontade de potência O meu trabalho Não é uma comparação De diferentes filósofos Sobre um tema É mais uma Relação de conceitos importantes Dentro da filosofia nietzscheana Nietzsche é um filósofo Que tem muitos conceitos Que famosa Eterno retorno A morte de Deus Então eu peguei Alguns conceitos importantes Para tentar relacioná-los Dentro do Do meu projeto de pesquisa E não é Não tem nenhuma pretensão De ser original De ser Outsider na interpretação Mas De tentar contribuir Um pouco mais Para o entendimento Do que esse pensador Que é tão importante E já bastante Difundido e tal Tem a dizer para nós Normalmente se tem A divisão Do pensamento De Nietzsche Em três fases Que seria a fase Primeira Que seria uma fase Mais marcada Por uma Influência de Schopenhauer Do pessimismo Schopenhaueriano Da estética Wagneriana Que seria A época da metafísica Do artista Que chamam A segunda fase Que vai do Nascimento da tragédia Até o humano Demasiado humano E o humano Demasiado humano Em 1878 Já começa Uma segunda fase Que é uma fase Mais marcada Pelo uso Da ciência Por Nietzsche A minha pesquisa Se dá No que chamo De terceiro período Que seria O período Da transvaloração Dos valores Que parte Ali do Azaratustra Até os escritos Os finais Bom Dito isso Então O objetivo Então é Eu procuro apresentar A interpretação Nietzscheana Acerca da origem Do desenvolvimento Da psicologia Do cristianismo Entendido pelo filósofo Como sistema de valores Além de constituir O ponto mais alto Do processo De décadas Da civilização Ocidental É o grande Responsável Então Pela Periputação De um tipo Humano Entendido Como um animal Doente Então Para ele A modernidade O século XIX Seria Uma época De decadência Por causa Dos valores Que a gente Ainda propaga A hipótese Geral Da nossa Investigação Corresponde Então Ao esclarecimento Da vinculação Entre a decadência Do homem moderno E a sua gênese De acordo Com o Nietzsche Se encontra Na interiorização Dos instintos Pelo tipo Sacerdotal E tem No cristianismo Seu paroxismo Sua crítica Vai se apoiar Na doutrina Da vida Como vontade De potência Que a partir De Zaratustra A psicologia Do cristianismo Não é bem Um conceito De Nietzsche Mas ela Não é que Homo Ele diz Que Quando ele faz Então Quando ele Busca Falar sobre Esses textos Até então Escritos Ele diz Que a primeira Dissertação Da genealogia Da moral Que tem Aquele famigerada De distinção Entre a moral Escrava E a moral Nobre Vai chamar Isso da psicologia Do cristianismo Então O grande norte Do meu Projeto É trabalhar A genealogia Da moral Principalmente A primeira Dissertação Estou dividida Em três Mas ainda Vou trabalhar O livro Todo Em algumas Partes Então Para Nietzsche O que ele Entende Como moral Como um problema Para Nietzsche Então O homem Moderno É um ser Herdeiro De valores Decadentes Fracos Mesquinhos Que diminuem Atrofiam Seus destinos E potencialidades É por compreendê-lo Como um animal Doente Que esse olhar Do genealogista Ao passado Será Antes de tudo Uma crítica Ao presente Para o genealogista Nietzsche Os juízos Morais Não possuem Valor em si Eles não gostam De nenhuma Realidade ontológica São antes interpretações De uma determinada Perspectiva Ou seja São criações Humanas Demasiado Humanas Na própria Linguagem dele Não há valor Que não esteja Envolto no interesse Que o avalia E sua criação Será sempre sintoma De um determinado Tipo de vida A moral é Antes de tudo Sintomatologia Nietzsche Ele parece ser Muitos filósofos Antes dele Já criticavam Essa pretensão De uma universalização Dos valores Ou que eles não Tenham uma realidade Metafísica Ontológica Mas Nietzsche Tende de ser A mais radical Do que Do que Esses outros Genealogistas Porque ele Ele diz Que muitos deles Apesar de criticarem Ficavam presos A esses Esses valores Por exemplo Ele diz que Schopenhauer Por exemplo Naquela linguagem dura dele Ele não conseguiu Ele é pessimista Porque ele não conseguiu Viver num mundo Onde os valores Que ele acreditava Não teriam Valor nenhum Ou não existiriam Então pra ele Esses valores Eles Ele fala De La Rochefoucault Também Que critica Esses valores Mas pra ele Esses valores Continuam sendo Imutáveis Continuam sendo Inquestionáveis Então a originalidade De Nietzsche A partir da Todo O trajeto Filosófico dele Mas principalmente Na genealogia da moral Vai ser colocar Então o valor Dos valores morais Coisa que pra ele Ninguém tinha feito Até então Colocar a moral Como problema Eu vou ler aqui Uma passagem Do prefácio Da genealogia da moral Que ele vai dizer assim Cito ele Uma nova exigência Se faz ouvir Enunciamos Esta nova exigência Necessidade Necessitamos De uma crítica Dos valores morais O próprio valor Desses valores Deverá ser colocado Em questão Para isso É necessário Um conhecimento Das condições E circunstâncias Nas quais nasceram Sob as quais Se desenvolveram E modificaram Moral como consequência Como sintoma Máscara Tartufice Doença Mal entendido Mas também moral Como causa Medicamento Estimulante Inibição Veneno Um conhecimento Tal como até hoje Nunca existiu Nem foi desejado Então ele vai partir Para uma nova análise Da genealogia da moral E da moral Como um todo Aí chega Num conceito Que é importante E muito difícil Do texto de Nietzsche Que é o tema Da vontade de potência Ele vai identificar A partir de Zaratustra Nesse terceiro movimento A vida com vontade de potência A colega Bid Acho que no primeiro dia Ela disse Que o pensamento de Nietzsche Como se algum de vocês conhecem Ele é Aforismático E ele é Dividido em vários livros Então ele é muito difícil Às vezes Ele não é Não é uma dissertação Límpida Que tu consegue ler Às vezes joga alguma coisa Então é difícil Tu pegar E principalmente A vontade de potência Está nos fragmentos póstumos Que aqui tem Só em alemão Então eu estou Basicamente ferrado Para tentar entender O que ele quer dizer com isso Mas Então Eu estou E é muito importante Portanto A análise De vários comentadores Importantes Principalmente aqui Eu vou me basear Em Wolfgang Emileir Lauter E na Scarlett Marton Que é uma filósofa brasileira Da USP Que estuda há muitos anos Já o pensamento Nietzscheano Então A vida vai ser identificada Com vontade de potência E A vontade de potência Ela vai ser Um critério Para avaliar os valores Por exemplo Para ele Toda e qualquer Apreciação moral Será dissolvida Com relação de forças E uma sintomatologia Da vontade de potência Nietzsche parte de uma dúvida Uma desconfiança Em relação ao valor da moral De que ela seja Uma negação da vida E dos instintos Da gente pode pensar Tá, mas Então ele está falando Que qual moral É melhor do que a outra E qual vai ser a referência Que eu vou poder Fazer uma crítica Realmente desses valores Para Nietzsche Então Vai ser A partir da vida E a vida como critério Como vontade de potência Que é essa relação de forças Então O que é A vida para Nietzsche Em essência Seria uma luta Um traço fundamental O mundo como uma pluralidade De conflitos e forças E busca por afirmação Toda conformação Vai ser resultado De uma configuração De forças Em luta constante Que pode mudar A qualquer momento Até a metafísica Para Nietzsche Vai ser E a racionalidade Vai ser uma Como posso explicar Uma Uma Um resultado De um preconceito moral Onde existiriam A verdade pura E uma mentira E isso seria Uma melhor Uma pior Enfim Aí Um texto da Mosella Diz assim É contra esse caráter Eternamente mutante Das coisas Que a tradição metafísica Sim surge A marca da metafísica É a crença na duração Ou como quer Nietzsche A necessidade psicológica De permanência A compreensão do mundo A partir de um princípio ordenador Tem o poder de aliviar E tranquilizar o ser humano Diante da extrema exuberância Das forças plurais da vida O alívio do mundo Que como o eterno vira ser Acarreta Inevitavelmente A dor e a morte Uma das questões Que sempre aparecem É Tá, mas se Nietzsche Quer Ser um grande crítico Da metafísica E se liberar da metafísica Essa vontade de potência Não estaria Então Não seria também Ele mesmo Um conceito metafísico Ou seja Não teria Não estaria ele Como uma essência Né Vou tentar argumentar Que não A partir de alguns Pensadores Né Ele também vai ser Um crítico De substrato Do livre-arbítrio Ele é um crítico De vários conceitos Assim Basilares Da filosofia Né Então Eu vou Na primeira parte Do meu trabalho Eu vou tentar argumentar Tentar mostrar Que Na verdade Não é um conceito Metafísico Como queria Heidegger Ou Karl Jaspers Também Eles tentaram Eles disseram Que Nietzsche Ficou preso Nessas garras Da metafísica Ao propor Esse novo referencial Tá Eu vou ler Alguma parte Aqui também Daí é meu Daí é meu trabalho Que diz assim Pensar o mundo Como vontade de potência É antes de tudo Considerá-lo desprovido De qualquer tipo De causa e finalidade Conceitos tão frequentes No discurso metafísico Outros conceitos clássicos Dessa tradição Como substância Ser, unidade E etc Nada mais são Do que tentativas De dar forma E inteligibilidade A uma realidade Sem qualquer fundamento Um empenho Em simplificar o mundo Da vida Com todas as suas Contradições Dores e imperfeições O próprio Kant Peço desculpas Para o Tito Porque ele vai falar Que esse cristão Pérfido Afinal de contas Não só se valeu De muitos desses termos Como ainda designou Como categorias Formas puras A priori Do entendimento humano Não apenas Pretensões metafísicas Como também epistemológicas Políticas Artísticas E etc Serão tomadas Pelo ponto de vista Valorativo Tomando a vida Como critério Então para Para Nietzsche O próprio Kant Ele não Ele basicamente Ele muda os atores Mas continua Com os mesmos personagens Nesse sentido Assim Ficam as mesmas As mesmas bases Mas só muda Troca a razão Por Deus Enfim Essa é a perspectiva De Nietzsche Bom Muito bem Então Uma questão Que vai vir E que eu vou tentar Responder É tentar Ver como Que a vontade de potência Pode sair das garras Da metafísica Que ele tenta criticar A psicologia Do cristianismo Então Vai ser A genealogia Da moral Então Vai ser basicamente A genealogia Da vontade de potência Então Quando alguém diz Quando alguém propaga Determinado tipo de valor Que tipo de potência Tem aquele Que instituiu O teu valor Vai ter Análise Bem famigerada Então Da dicotomia Dos valores Nobres e escravos Que vão ser Duas formas De consideração Da existência humana Onde a nobre Vai ser afirmativa A consideração De si mesmo Seus impulsos A consideração De si mesmo E a escrava Vai ser a reativa E vai ser aquela Que considera primeiro O outro Para depois se afirmar Para Nietzsche Então Esses valores Ainda são Os valores Da modernidade E vai ter o termo Também Da ressentimento Da má consciência Claro Poderíamos pensar Que pode fazer Qualquer coisa Não Há uma responsabilidade Também Nessa leitura Nietzscheana Que nem o colega Do doutorado Que falou No primeiro dia Falou A gente tem que prezar Por alguns valores Morais Por razões diversas Não precisa ser Pelas mesmas razões Aqui Vai ter também O tema Do ressentimento E da má consciência Então Apresentei o tema Da vontade De potência E depois Apresentei Então Aqui A psicologia De cristianismo Que vai ser Essa crítica Da moral Nietzscheana A partir desse Termo Da vontade De potência Então Depois disso Para finalizar Já a minha fala O diagnóstico Da decadência Vai ser justamente Começa Para Nietzsche Com esse movimento De sublimação Dos valores nobres Instalados pelos escravos E se estende Até o homem moderno Nietzsche Verá no cristianismo A grande matriz Da propagação Desses valores fracos Em toda a civilização Ocidental Então Que para Nietzsche É uma diminuição E enfraquecimento Do ser humano Eu vou ler aqui Também uma parte Que ele diz assim Aquele que compreende Com sacrílega Com sacrílega É a sublevação Contra a vida Que chegou a ser Quase sacrossanta Na moral cristã Compreenderá Concomitantemente Outra coisa O inútil Fictício Absurdo E mentiroso Que é semelhante A sublevação A condenação Da vida Que parte De um ser vivo Não é senão Em última instância O sintoma De uma espécie De vida Determinada Se ele se pergunta Se tem ou não Tem razão Necessitar seria Tomar posições Fora da vida E ao mesmo tempo Conhecê-la Tanto quanto Todos que tenham Passado por ela Tão bem como muitos Ou se sequer Como todos Que dela participaram Para tão somente Tocar o problema Da vida Bastam tais razões Para se compreender Que semelhante problema Não está ao nosso alcance Ao falar do valor da vida Falamos sobre A inspiração E através da ótica Da vida A própria vida Nos obriga A determinar valores A própria vida Evolui por meio De nossa mediação Quando determinamos Esses valores Infeliz-se daí Que toda moral Contra a natureza Que considera Deus como ideia Contrária Como a condenação Da vida É apenas É apenas Na realidade Uma apreciação Da vida E de que vida De que espécie De vida Já apresentei A contestação Da vida descendente Decadente Debilitada Fatigada E condenada Eu costumo falar Muito rápido E acabo me perdendo E tal Então É basicamente isso Então Quanto tempo Há ainda? Quanto tempo Há ainda? Não Então O meu trabalho Vai ser Desenvolver E relacionar Todos esses conceitos Dentro da filosofia De Nietzsche E é basicamente Isso que eu vou Tentar defender Na dissertação A gente abre Então Para perguntas Visencial Temos perguntas Teams Então O pessoal está Meio tímido Vamos então Obrigado Arthur Pelo Esposição Então Para a próxima Comunicação Obrigado 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 Obrigado